Décima instação, Jesus despojado de suas vestes, nós adoramos o Cristo bem dizendo, porque pelo vosso santo cruz em este mundo, só dar a tomar as roupas de Jesus, fizeram um assurto aí para ver a parte que cabe a cada um, assim se cumpre a profecia, repartirem entre si as minhas vestes e lançaram só sobre a minha túnica. Glória ao Pai, Filho de Cristo e Santo, que mesmo assim por ser que os reclamei. Pai nosso, Tain, Deus te abençoe, 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 Amém. 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 Deus desistido e despojado, povo é do mal tratado, eu vos vejo, meu Jesus, pela vida dolorosa, vossa mãe, tua piedosa, perdoai-me, bom Jesus.